E aí galera, bem-vindos novamente ao canal Moreira de Volta com Dark Souls Prepare to Die Edition E eu creio que esse deve ser o nosso último vídeo desse detonado do Dark Souls Tá faltando dois bosses pra eu matar, esse aqui eu tinha esquecido, não tinha nem me lembrado que tinha esse pra matar, né, então vai ficar esse e o último boss Isso aqui de acordo com a história eu não sei bem, se eu falar alguma besteira me perdoe, mas se não me falo a memória é filho do Gwyn, do Lord Eu tô com minha arma antiga porque eu tentei matar o Kalamit com o amigo meu usando a arma que eu usei no vídeo passado e não foi muito bom Acho que pra voz essa aqui é melhor É o boss da correria Caralho Olha o dano que esse prostituto tirou de mim A estamina acabou, né Eita porra Ai caralho Dá licença O bicho tava pra lá mesmo Caralho, meu irmão Ainda acertei uma Caralho Ataco só com uma flechinha, com uma flechinha eu gosto Agora sim, agora eu acertei um combo viu Agora foi bonito Quase que rodava Esquiva, não Tchau, tchau Tchau, otário Foda-se Que bicha pelão da porra, meu irmão Aqui tem uma putaria desses baús Quando você abre um Parece que tá vazio, não sei o que porra é essa Sunlight Blade Está vazio E esse tem a porra desse alma aqui E esse armador que eu sei que merda é essa Vai alguma coisa pra nós aqui Não, parece que é só isso mesmo Então vamos ao boss final Então voltamos aqui a Firelink Onde iremos nos dirigir ao último chefe do jogo A último boss Hora de pegar as armas dos 4 lords que nós coletamos E depositá-las no Lorde Vessel E depositá-las no Lord Vessel Para que tenhamos o direito de enfrentar Para que tenhamos o direito de enfrentar O Win Abre-te sésamo Abre-te sésamo Primeiro vamos ter que eliminar alguns dos cavaleiros dele Que estão protegendo ele Assim, de acordo com a história O Win está no local da chama primordial Onde tudo começou E ele está sacrificando a própria alma dele Para manter a chama acesa De acordo com a profecia Um Undead escolhido Vai chegar até a chama Vai derrotá-lo E aí vai ter uma escolha para fazer Ou ele vai simplesmente ficar no lugar do Win Oferecer a sua alma Para que ela seja consumida Para que a chama continue acesa Ou vai dar origem A era das trevas A escolha é sua quando chegar lá Então basicamente Aqui você enfrenta todos os cavaleiros Todos Tem todo tipo de arma Quem está precisando das armas para platinar É um ótimo lugar para conseguir todas Mas Faltou algum no meio do caminho Porque esses cavaleiros aqui não respaldam Diferente dos outros cavaleiros negros E aí Eu vou lutar com você em cima dessa pontezinha não vai ser divertido Então Então venha para cá Para não brigar aqui Não tem espaço Que isso Que isso Bonito 5 de tio gosta Tem um lugar Tem um lugar aqui Que tem os 7 deles Não lembrei onde é não A primeira vez que eu cheguei aqui nesse lugar Eu fiquei muito tipo assim Tem um bom lado Tá ligado assim Caralho Que não dá massa da porra E eu espero que o Soler esteja aqui né Fiz tudo para salvar o Cabo Tá na hora dele Ajudar o time Moreira Ah tá ali ele Mas eu vou limpar logo o caminho Para não dar nenhum lugar O Soler vai chegar lá no pai dele Uma vida no máximo Eita Estamina toda mesmo é Mais atenção rapaz O cara tá vivo Caralho O bicho tomou 2 O backstab tá vivo O Cabinco morreu aqui E Me dá essa tua alabarda aí Mas de repente eu uso ela O que é que é Eu não tenho a porra do Soler Porra do Soler Meu escudo é esse aqui For Ever Pessoal gosto muito de matar o boss aqui de parry, não sou muito bom de parry não então vai ser de outro jeito mesmo. Isso ai Soler meu filho, vamos embora. Bora homem, esse alui. O rapaz ta esperando ta morrer. Caralho, caralho. Ué? 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 Eu não sei isso. Ué? Ué? Gunk esse bicho. Já era. Último boss da Dark Souls morto. Show de bola Soler. Valeu meu filho. Isso é foda. E ai galera que chega a hora da grande escolha para escolher qual é o final do jogo que você vai querer ver. Se você acender a fogueira primordial você vai estar sacrificando a sua arma para manter ela acesa durante mais um tempo. Para que a luz possa ainda existir. Se você simplesmente sair dessa sala você vai estar na origem a era da escura então a era das trevas e você vai ser o rei. Você vai ser o topo poderoso bichão foda. Você vai ser um cara da luz então vamos lá vamos escolher o finalzinho bonitinho. Dark Souls finalizado. Então galera espero que vocês tenham curtida essa série. Foi uma série muito massa de se fazer. Eu adoro esse jogo cara. Eu sou viciado mesmo então espero que realmente que todo mundo tenha gostado. Se você curtiu ai dá um like. Se inscreva no canal. Compartilha para um amigo. Indica o canal para seus conhecidos. Vai ajudar bastante a gente. Então valeu falou e até a próxima.